Flávio Pinto, atleta do Clube Futebol União de Lemas, que acaba de vencer a Taça de Portugal, a sétima da sua história. Zinho, como é que correu esta final para o clube? Esta final não foi... o resultado é dilatado, mas não traduz uma facilidade a vencer o jogo. Nós entramos muito bem, fizemos logo dois golos e isso tranquilizou-nos. Aconteceu um bocadinho o que aconteceu a semana passada em Lausada, ao contrário, lá em Lausada, e nós não tivemos pernas para dar a volta atrás do resultado da semana passada, porque tivemos dois jogos muito exaustivos contra o Carris e depois não tivemos, notámos mesmo o cansaço. Acho que foi a chave do outro jogo, porque nós e a Lausada somos equipas semelhantes, somos duas boas equipas, nós reforçados estamos melhor, mas pronto, foi um jogo em que a Lausada, eu acho que nunca teve a capacidade de ir atrás do jogo, nós estivemos muito fortes, apesar de ter que dar o mérito ao Lausada, também dilatou-se bem, apenas só na parte final é que desconcentraram-se e perderam a cabeça e isso se calhar traduz-se um resultado mais volumoso no fim. A nível pessoal, fados um head-trick, ou seja, marcas metade dos seis golos do Lamas, já para não falar também nas assistências, porque se és pelo menos uma, enfim, também a nível pessoal, de facto, um final de tarde fantástico. Sim, o jogo correu muito bem, modéstia à parte, mas já outros me correram semelhantes, não é nada de novo, mas nada disto tem valor se a União de Lamas não tivesse ganho. O que interessa é ganhar, ficar cá com a taça, e isso é que é o importante, nós ganhamos, a parte pessoal é o que menos interessa. E precisamente então, a nível coletivo, a União de Lamas este ano acabou por se reforçar, vocês na próxima época vão manter esta estrutura, como é que vocês já estão a planear o próximo ano? Esperamos manter, porque as pessoas que vieram para Lamas são boas pessoas, é boa gente, e integraram-se bem no grupo, são bem-vindos, são da casa já, espero que continuem, podemos fazer um ajuste neste ou naquele lugar, mas acho que temos uma equipa capaz de disputar o título para o ano. Parabéns então, e boa preparação da próxima época. Obrigado, primeiras férias.